Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É a minha área, porra! Ei, o que é isso? É ae, Marado! Ó! Que coisa foi ela? Pessoal! Pessoal! Que sim, tudo isso, tá? Acerca aí, né? Boa noite, Val! Boa noite! Ai! Boa noite! Boa noite! Boa noite! É, a gente já começou a entrar com 100 lindas... ...fantei um gol, que eu memorei referência... ...fogo a ser o treininho do Vaceio... ...a bola entrou, só que fez um... ...a bola entrou mesmo, só que entrou, um agarrou... ...quanto a bola era marcada em pena, a bola foi afirmada de volta... ...mas que o jogo é bom, minha bola não! ...mas que o jogo é bom, minha bola não! Cuida daí! Está pronto Está pronto aí Vem Bora, 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 bora. Já está bom, já está bom, bora, bora. Desc prophesy. Vem, João, vem, João. Nossa, nossa. Deixa o descezinho. Na bora, gente. Aí, galera. Já bateu? Já, vamos para isso. Quebrou? Vai, tira, 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 tira. Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta Querem marcar a bola e botar 4 gols E está passando assim, mais um último Marca por um jogo azul Fica um gol com o cara Pra ver Escol Amarelo Vai, que ele está soltando, não é? Vai, que ele está soltando, não é? Tira, tira o espaço, tira o espaço Vaceu, vaceu, ganhou JTAP 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 Vaceu S menina Foge, foge, joão Vai, vai pro fundo Vai, vai joão Calma O cara laçou, promeirão Mete nele Eta, Interestingly Вitation Tá vendo ai joão? Foi sua jogada João João, sua entrada lá, criou espaço para ele Entendeu? Por que tem que entrar quem está na frente Que é para abrir o espaço que eu entro em trás Se não falar, pega só no seu agapão Pera aí, cilindroso aqui Vai acabar, hein? Sérgio Senna, né? Sérgio Senna, Matheus Senna Sérgio Você é o técnico? Sérgio Senna O técnico do homem do clínico Tudo isso? Passou, Tri Passou, Tri Foi bom, foi bom Só está marcando, ó Cadu, olha essa bala Bom, bom, bom Vamos lá Vou ir até o final, Sérgio Vou ir até o final, Sérgio Deve até o final, João João Isso, é só parar Acabou, ele está de costa Boa Boa, careca Isso Boa Boa Ela está de costa, Sérgio Só encostar Você vai quebrar, Jolene? Ô, Jolene, você quer mexer As duas histórias mais fortes Jolene 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 Você achou essa camisa bonita minha? Pode, João Tem a amarela, que é do penharol A preta do Bragantino A rosa do Don Juan É essa O mais bonito O que é a preta? A preta A preta A preta A preta, a preta A preta A preta, a preta A preta, a preta A preta A preta Isso Boa Sai, sai Pode, pode Lá, 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 lá você já suja Auxa Fata cruzado Pega, bateu Boa Volta marcando Volta marcando Volta marcando Isso Cada um, com seu, dá ao fim Fugiu Isso Vambora Vai Jor, vai, vai, sai pelo meio, sai pelo meio Tô do lado Volta com ele, vota com ele até o fim, Sérgio Isso, isso, vai até o fim Tá em casa, Jor, tá solto, isso, calma Tá em perto, vai pro chute? Não, não, tá nele, vai pro chute, mano Passa nele, vai pro chute Deixa o Betinho Aí, pô, fez assim João, fez assim, hein Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bora, bora, bora Vão, vã, vã Volta Volta Seja, cê 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 Vem, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, vai Eles são com mais vontade do que a gente, rapaz Tem doze jogadores Eles são com mais vontade do que a gente Só, dá pra só, careca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Almeida, Sérgio! Almeida, Sérgio! Dá e sai! Dá e sai! Dá e sai! Abre um aqui, abre um aqui! Ei! Dá opção para o goleiro, caralho! Começa! João, depois vem aqui! Almeida, cadê? Cadê? Aparece, porra? Dá opção! Ele está se quebrando ali, está lá, está lá, está lá, está lá! Aparece, gente! Está todo mundo atrás da marcação, porra! Todo mundo das costas! Virou! Todo mundo das costas aí! Ei! Está ele correndo? Nossa! Virei aí esse caralho para ele pegar, velho! Vai para cá, velho! Vai para cá, velho! Vai para cá! Bora na frente, mexe aí! Vem! Vai, João! Chega para perto! Boa! Chega para perto! É bom, João! É bom, João! Calma pra cá! Vai, wow! Pode aí, pode aí! Olha! É bom, João! É bem, o best shooter, viu? Marcos joga a bola! Marcos joga a bola, nem a bola não! Sobe! Vai! Não faça, Lobo! Não faça, Lobo! Não faça do cacete, Lobo, porra! Boa! Foge, Sérgio! Foge, Sérgio! Vai você! Vai você! Balança nele e bate no gol! Porra! Esqueça no meio, Sérgio! Sérgio, vem esqueça no meio, Sérgio! Iaca do peralho! Bora, bora! Eu acho de São Miguel, cara! São Miguel ficou bom! Vai jogar no meio da semana, diga aí! Pega! Calma, Dudu! Foi errado aqui! Ei! Foi 2 e 1, viu? Ei! Sai! Meu Deus! Minuto! Eu acho que ia falar, quando chegou sempre está dormindo o ano. E outra coisa, quem não vai de carro, vai de roupa como é. Ei! Eu sei, eu sei, eu sei! Foi meu, foi meu bem! Vai levar, Vini! Vai levar, Vini! Acabou, acabou! Acabou! Vai lá, Vini! Consegue! Isso! Deixa aí, Vini! Deixa aí pra outra pessoa! Pessoal! Começa! Começa! E aí, quer aí! Porra! Vai, porra! É! Aaaaah! Volta! Volta isso! Dá o gás! Todo mundo matado! Tá bom! Tá bom! O que é que é que é o cheiro aqui todo? É ruim. O que é que é o seu jogo? É, hoje não tem jogo de neve. Tem. É o último jogo. 10 jogos. Vai embora, vai embora! Até meia-noite. Você ainda vai fazer mais jogos? Não. Não. Aí você chega, fica aqui, toma banho. Umas 6 horas. E aí? 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 entinho? Vai, vai! Vai, gatinho! Vai, vai, vai! Não entendeu ooscope! Tá matendo o quê, galera? Pega do banco, Alain � burgosa! Apaz a batida! Sobe! Sobe! Vai, troque! Vai! Vamos, que tinha da batida, caralho! Vai! Calha! Calha! Calha, rapaz! Ei! Ei! Não deu pra um goleiro novo! Para, gente! Vai, meu Deus! Bota uma cana! Ei! Você ganhou o cara, velho! Ei! Ei! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Olha a preguiçoe! O cara que joga o tempo inteiro e a primeira jogada que solta a porta. Sérgio, vai tirar só um golo! A polo joga. Olha a contratação. O cara vai mais alto. Calma, calma, cola, calma. Vai, do mesmo. Sai, pro É O 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